Oi, gente linda aqui do Artesanato da Gica. Ontem eu falei da cola branca. Esse tubo parece que é igual, mas não é. Esse aqui é uma cola branca também, mas é pra scrapbooking. Nós temos diversas colas pra diversos tipos de trabalho. Eu já falei da cola de silicone, pra você colocar renda e fita de cetim. A cola branca ontem pra você colar com tecido. Isso aqui, caso você trabalhe ou comece a querer trabalhar com scrapbooking, que é aqueles papéis, sabe? O scrapbooking é diferente, eles são mais grossos. É legal trabalhar com uma cola específica, porque ela é livre de ácido. Então, com o tempo, acaba ficando melhor o seu trabalho usar uma cola específica pra papel. Deixo pra você aí, pra você conhecer o link dessa cola aqui que eu uso. É muito legal você ter, como eu falei, colas específicas pra trabalhar certinho, pra dar um bom resultado final na sua peça, no acabamento geral. E hoje aqui no Dica de Minutos do Artesanato da Gica, porque esse vídeo foi pra você, principalmente se você é iniciante, tá perdida do mundo das colas, não sabe qual usar, não é mesmo? Se você quiser se inscrever na minha lista pra receber minhas videoaulas gratuitas, você tem um link aqui que vai te redirecionar pra página pra você se cadastrar, que tem várias aulas, inclusive, que eu uso. Eu tenho aulas de scrapbooking, que eu uso a cola específica pra você aprender ainda mais, assim, aprofundar o seu conhecimento no artesanato comigo. E se você tá aqui no YouTube, se inscreva aqui na menininha, pra você receber sempre as dicas diárias dos vídeos que eu tô subindo, todo dia pra você, com dicas certeiras de artesanato. E se você tá no Facebook, curta a minha página, clicando aqui no joinha, pra você ficar sabendo também das novidades. Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!